Todo mundo sabe que brasileiro tem fama de malandro, que gosta de tomar vantagem em tudo, que não pode dar mole perto da gente Mas o que ninguém lembra é que nós brasileiros fomos roubados na maior parte da nossa história Mas roubaram muita coisa mesmo, não foi pouca coisa não Por exemplo, o Brasil tem 500 anos de história, mas 300 anos desses 500 anos foi o brasileiro sendo roubado por países europeus Se tu parar pra pensar, a gente foi mais otário do que malandro na história É, pior que foi mesmo, véi E já no período do descobrimento, Portugal começou a roubar a gente Inicialmente levando um monte de pau-brasil A procura por esse tipo de produto era porque a galera extraia uma tinta de cor vermelha do pau-brasil Muito usada como corante na indústria de tecidos A exploração do pau-brasil era rudimentar e predatória A madeira era cortada pelos índios e empilhada nas praias em grandes armazéns E os navios que chegavam por aqui levavam o pau-brasil para a Europa E em troca os europeus davam alguns presentes sem valor nenhum para os índios Como colares, pentes, espelhos e machados Ou seja, os caras roubavam a gente e ainda tiravam a gente de otário, mano Dão uns negocinho aqui pra gente, tá ligado? É, pô, explorava a inocência dos caras, né, mano? É, mano, é porque o brasileiro ainda não é esperto naquela época, né? Por isso que o brasileiro ficou esperto, né? Ele aprendeu sendo otário As florestas litorâneas do Brasil que se estendiam do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro Estavam repletas de pau-brasil Diziam até que o pau-brasil era monopólio do rei Pois só podia ser explorado com sua autorização E esse privilégio era dado pelo rei em troca de boa parte dos lucros A extração foi feita em boa parte dos territórios Quando acabava em um lugar, eles iam para outro lugar explorar e assim derrubavam as florestas Como a atividade não exigia que os europeus se fixassem na América Nos primeiros 30 anos não foram construídos povoados Apenas construções de feitorias Que eram esses armazéns para guardar pau-brasil E cara, era tanto pau-brasil dando sopa que outros países também aproveitaram O governo francês, por exemplo Patrocinou um grupo de coçários que era um tipo de pirata Que começaram a percorrer a costa do Brasil Negociando a extração do pau-brasil com índios através de trocas E teve até um inglês, William Hawkins Que era um negociante da época Que promoveu três viagens entre os anos de 1530 e 1532 no Brasil E nessas viagens, lógico, eles roubaram os pau-brasil também E um outro comerciante inglês chamado Pudsen Até mandou construir um forte na Bahia Com tudo isso, toda hora tinha inglês aqui também para nos roubar Ou, meu amigo, também fazer trocas Trocavam as mercadorias com os índios Assim como fizeram os franceses e os portugueses no início E os ingleses se expandiram pelo Brasil e passaram a levar além do pau-brasil Algodão, urucum, tabaco, animais e etc E a exploração do pau-brasil continuou por séculos Até que no século XIX ele foi praticamente extinto Porém, hoje, graças às ações de preservação e de conscientização É possível sim encontrar pau-brasil em algumas partes do território brasileiro Apesar de ser impossível atingir a quantidade abundante Igual da época da colonização Ou seja, os caras acabaram com tudo Zeraram o nosso pau-brasil Os caras só pararam de roubar porque não tinha mais nada para roubar Porque estava meio que de graça, né? Os caras, ah, chega lá que os caras te dão Eles mesmo arrancam, viram festa É, o Brasil era tipo a fofoca naquela época, né? Oh, quer ficar milionário? Vai para o Brasil Tá fácil, só chegar lá e pegar Era o bitcoin da época, né? Você tem um barco, mano, vai para lá, mano Você leva um monte de espelho que vira tudo pau-brasil Você vende caro, você vai se dar bem É verdade, cara Mas não foi só pau-brasil que eles roubaram, não Os portugueses também roubaram nosso ouro E também outros metais preciosos O problema foi só que nos dois primeiros séculos de exploração As excursões no litoral e no interior do país Não tiveram sucesso algum na procura desses metais Então, nessa época, eles ficaram só roubando pau-brasil mesmo Mas lá no final do século XVII No sertão de Taubaté, em São Paulo Foi que os portugueses fizeram a primeira descoberta do ouro no Brasil Aí, meu amigo, aí já abriu a porteira Aí foi que eles foram atrás de mais ouro Igual cachorro atrás de carne Foi a chamada Corrida do Ouro Em 1719, o bonderente Pascoal Madeira Cabral Descobriu ouro em Mato Grosso E em 1725, descobriu mais ouro em Vila Boa de Goiás E aí, foram só roubando E com tantos achados de ouro Veio gente de todo canto do mundo em busca dele Aventureiros vindos de Portugal e de outras regiões do Brasil foram chamados de emboabas E na busca pelo ouro, travaram brigas com os bandeirantes pela posse do ouro Aí foi ladrão rouba ladrão, né cara É, aí pode, né É, cara, foi tipo 200 anos explorando aí o pau-brasil E aí depois acharam ouro, mano Aí foi um roubo sério mesmo, né Aí o bagulho ficou sério, né, mano Ouro é fácil de levar, né Pau-brasil dá trabalho, né Ouro você põe na mochila O ouro bota só um pouquinho lá e já tá rico pra caramba, né É, então os caras já podiam ficar ricos só em um dia, pô Só pegando ali um baldezinho de ouro e tá rico E pronto Mas como os portugueses usavam essa grana gerada pelo ouro no Brasil Até 1760 Estiva-se que foram extraídos do Brasil cerca de mil toneladas de ouro Isso é muita grana, cara Deixa eu ver aqui o que é aqui, deixa eu ver aqui Cadê a cotação do ouro, cara? A grama tá 326 Uma grama tá 326? Caraca, peraí Você pediu o que eu tava fazendo aqui, ó Uma grama tá 326 reais na cotação de hoje Então mil toneladas? Quanto é que dá mil toneladas aí, mano? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Daria 326 bilhões de reais Caraca, é dinheiro, hein É muito dinheiro Cara, 326 bilhões, cara Quanto dinheiro que tá no Brasil hoje? Ó, o PIB do Brasil hoje é de mais ou menos 8 trilhões de reais Então todo esse ouro que os portugueses roubaram do Brasil Corresponde aí mais ou menos 5% do nosso PIB Pra nossa época aqui agora Mas pra aquela época era muita grana mesmo, cara E com essa grana toda Portugal conseguiu intervir em alguns problemas europeus Com uma guerra de secessão na Espanha e na defesa da Europa contra os turcos Através da Batalha Naval no Cabo de Matapã Que destruiu a armada turca e salvou a Europa de uma grande ameaça Portugal também fez vários tratados de comércio com a Inglaterra Onde foram concedidos grandes privilégios ao Brasil Por exemplo, a liberdade no comércio entre o Brasil e a Índia Existem até historiadores que defendem que o ouro brasileiro ajudou a Inglaterra A concentrar reservas que fizeram o sistema bancário inglês O principal centro financeiro da Europa E que tornou possível até mesmo o financiamento da revolução industrial inglesa Explodiu os cofres, tá ligado? Muito ouro mesmo, velho Eu tô de cara, mano, não sabia que foi tanto ouro assim, cara Foi muita coisa, muita grana, velho E também foi muito decisivo, né, caraca Mudou os nomes do mundo, né Aham Ó, pra você ter uma ideia Se Portugal decidisse devolver todo o dinheiro que eles roubaram lá em 1800 Lá todo o ouro Hoje, pra cada cidadão do Brasil Daria 1480 reais pra cada cidadão brasileiro Sem contar a inflação e juros e tudo aí Que é daquela época lá, cara E se fosse devolver em ouro, daria o quê? Daria um colar e um anel de ouro pra cada um É, mano, pra cada brasileiro Bom, e com a maioria das meias de ouro e diamante Se esgotando no fim do século XVII A população passou a trabalhar nas fazendas E invertir na agricultura Como a cana, o algodão e, posteriormente, o café E por muito tempo, esses foram produtos que a gente produzia aqui Mas Portugal ficava com a maior parte do lucro Portugal sempre, lógico, levando vantagem E aí, quando o Brasil finalmente ganhou sua independência em 1822 O que que aconteceu? O Brasil teve que indenizar Portugal pela independência Isso mesmo, meu amigo A gente teve que pagar para eles Não foi o contrário Foram milhões de libros pagos para Portugal Como se não bastasse eles terem roubado o Brasil Por 300 anos de colonização Quando a gente quis fazer independência A gente ainda teve que pagar um valor extra para os caras Caraca, mano, então assim, a gente só se lascou, né? Foi lascação, mano Foi lascação, velho Inventei essa palavra agora, inclusive, mano Depois desse vídeo aqui, cara Não, depois desse choque, né? Que a gente sofreu aqui, mano É, mano, foi É muito roubo, cara É roubo atrás de roubo Aí, tu quer parar de ser roubado? Me paga então para parar de ser roubado É rir para não chorar Mas aqui eu não roubo Aqui eu peço Então eu vou pedir aqui um like para você aqui, rapaz Eu vou pedir aqui um like E um se inscreva aqui para esse vídeo aqui É rir para não chorar Desculpa aí pelo vídeo aqui Mas essa é a história do Brasil Então até amanhã Até o próximo vídeo Tchau